Para aumentar a segurança do sistema de energia do país, um leilão contratou energia de reserva a partir de fontes como energia solar, eólica gerada pelos ventos e biomassa que vem de resíduos urbanos, vegetais e animais. O início do fornecimento está previsto para outubro de 2017 e deve durar 20 anos. Cada uma das três fontes de energia renovável em disputa participou do leilão com preços máximos diferentes por megawatt-hora. Foram vencedores 31 empreendimentos na área de energia eólica, com preço de venda médio de R$ 142,00, nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí. No setor de energia solar, também foram 31 empreendimentos vencedores, mas com preço de venda médio de R$ 215,00. Ficam nos estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Paraíba e Ceará. Para a biomassa, o preço limite era de R$ 169,00, mas não houve lances para esse tipo de fonte. O resultado garante reserva energética de quase 94 milhões de megawatt-hora a mais para o Sistema Interligado Nacional. A energia de reserva é uma energia a mais daquela necessária para atender o mercado. Ela é usada sempre que necessário e, portanto, traz mais segurança para o sistema. A empresa de pesquisa energética, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, cadastrou mais de mil empreendimentos interessados no leilão. Foram 626 projetos de energia eólica, 400 de energia solar e 8 na área de biomassa. O planejamento do setor de energia até 2023 prevê ampliar a participação de fontes renováveis. Daqui a 10 anos, o parque eólico deve responder por 11,5% da capacidade instalada no país. Já a energia solar vai ter participação de 2% na matriz energética brasileira. Está se introduzindo mais uma fonte que é a solar, que é uma fonte limpa, renovável, que não emite gases do efeito estufa. E, além disso, continuou a expansão da eólica, que é uma fonte que já se consagrou na matriz elétrica brasileira. O governo economizou quase 1 bilhão e 800 milhões de reais, graças à diferença de quase 10% entre o preço máximo previsto pela ANEL e os valores finais do leilão.